Mais de 5 mil escolas da Rede Estadual Paulista serão recuperadas para a volta às aulas no dia 1º de fevereiro. São obras de manutenção, como reparo de pisos e telhados, revisão elétrica e hidráulica e pintura. Ao todo serão repassados quase 52 milhões de reais, explicou o governador Geraldo Alckmin. É o programa Volta às Aulas. As aulas começam dia 1º de fevereiro e nós queremos que os alunos, quando voltarem para as aulas, as escolas estejam arrumadas, pintadas. Então nós estamos fazendo um convênio, doutor Naline, nosso secretário da Educação, com as APNs de todas as escolas. Estamos investindo 50% a mais de recurso do que no ano anterior. 52 milhões de reais. Então a própria APN, Associação de Pais e Mestres, contrata uma empresa, faz um chamamento, contrata e faz os reparos. Pintura, troca de lâmpada, ventilador, goteira, todos os pequenos reparos. Claro que uma reforma estrutural, aí a FDE faz. Cada escola receberá recursos de acordo com o número de alunos atendidos. As menores terão ajuda a partir de 4.600 reais e as maiores poderão receber até o limite de 46.600. Alckmin destacou também o aumento dos recursos para as unidades de educação especial da APAI. As APAIs têm um trabalho meritório, uma boa expertise, décadas e décadas de trabalho. E nós aumentamos a nossa parceria 23% a mais. Era 3.500 reais por aluno ano. Passamos para 4.304 reais por aluno ano. O programa Volta às Aulas é realizado nas escolas do Ensino Fundamental e Médio, além dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos. Bernadette Drusian, Agência Rádio 2 de Notícias. Matheus!